Olá, tudo bem? Somos existentes, Caio e Daniel, e vamos apresentar agora o funcionamento das máquinas de vapores. As máquinas de vapores, elas são bastante utilizadas em usinas nucleares. Elas tendem a usar a transformação da energia térmica em energia cinética. E tem alguns componentes que são usados para fazer essa máquina funcionar. Que é a fonte de calor, caldeira, válvula corrediça, pistão, cilindro, bielas e volante de inércia. Agora, através dessa imagem aqui, vamos imaginar como funciona, né? A parte do funcionamento dessa máquina térmica aí. Nesse caso da locomotiva, a fonte de calor vai aquecer o fluido até evaporar. O vapor vai fazer aumentar a pressão do sistema. E após o impulso inicial, essa válvula vai liberar o vapor para o cilindro. A pressão do vapor vai empurrar o pistão e, por consequência, o volante de inércia. E após isso, a válvula se movimenta e libera o vapor do cilindro e empurra ele de volta à posição inicial. E quando tiver a pressão de volta nessa caldeira, ele vai se repetir. Vamos ver agora um pouco da prática de como é que funciona essa máquina a vapor. Vou agora transmitir um vídeo aqui, mostrando sobre esse funcionamento. Bom, essa aí é uma locomotiva, né? Acontece um depósito aí, onde é colocado o cavão, né? E aí a lenha, para poder fazer esse... Para esquentar o sistema ali e botar ele para funcionar. O aquecimento, né? Para poder aumentar a pressão do sistema. Isso acontece na parte da caldeira. O que é gerado do sistema, ele vai passar para o cilindro, que está logo ali do lado. Vocês podem estar vendo aí. Essa pressão vai fazer... Vai empurrar o pistão e, por consequência, o volante de inércia. Fazendo todo o sistema ali funcionar, o locomotivo. Esse é um vídeo de Tiago Sierra, produzido por ele. Uma animação do sistema de locomoção, das locomotivas.